Fala pessoal do Tecmundo, décima edição do plantão Boas Notícias sobre o Novo Coronavírus e hoje eu tô aqui com o Léo Miller. Dá um oi aí para nós, Léo. E aí pessoal, faz duas semanas que eu não tava aqui, mas agora eu tô de volta com vocês. A gente passou essas duas últimas semanas aí com a Joanne Macedo, hoje o Léo está de volta. E antes da gente começar, eu queria fazer uma escaladinha rápida para vocês aqui. Hoje a gente vai falar sobre um teste mais barato para diagnóstico do novo coronavírus, uma droga que combate a AIDS e parece ter sucesso contra a Covid-19 e testes de vacina que vão acontecer aqui no Brasil em breve. Lembrando que se vocês quiserem pular para alguma notícia específica, temos todas descritas na descrição e no comentário fixado com o tempo certinho onde elas aparecem no vídeo. Bom, então vamos começar, Léo. Tá tudo em paz por aí? Tudo em paz aqui, cara. Bora aí começar pela primeira. Legal, primeira notícia. Mais barato, novo teste acelera diagnóstico do Covid-19. Explica aí para a gente, Léo. Então, esse novo teste é um método para testes para Covid-19 que pode acelerar os diagnósticos e ajudar estados e empresas a testar em grande número de pessoas em pouco tempo. Ele pode ser feito em várias pessoas ao mesmo tempo e ele dura muito menos tempo para ficar pronto esse teste. Segundo a empresa catarinense que criou esse novo teste para a Covid-19, eles conseguem testar até 16 amostras ao mesmo tempo, de uma só vez, e eles pegam duas amostras de cada pessoa. Então, eles fazem esse primeiro teste em grupo, com até 16 amostras e daí se aparecer um resultado positivo para alguma dessas amostras, eles vão lá na segunda amostra da pessoa indicada e fazem um teste mais abrangente para realmente confirmar e daí você consegue eliminar os falsos positivos, ou pelo menos elimina grande parte do que seria um possível falso positivo no exame da Covid-19. Esse teste em específico é feito pela empresa de biotecnologia Neoprospecta de Santa Catarina. Bacana. Isso eu acho muito legal, esses novos testes, essa nova maneira mais rápida de fazer, porque quanto mais testes a gente tiver, mais dados a gente tem para conseguir ter um plano de ação aí contra o corona, nós já estamos entrando aí quase no terceiro mês, parece que as coisas não mudam, mas o mundo está girando, as coisas estão aparecendo e você vai ver mais notícia ainda hoje aqui com a gente, né, Léo? Isso aí, e outro destaque desse mesmo teste é que ele custa cerca de 50 reais por pessoa para fazer o teste, e considerando que um teste laboratorial custa centenas de reais e aquele outro teste que eu falei com você que três edições passadas que era um teste que era feito por um laboratóriozinho portátil, né, que era daqui de Curitiba inclusive, ele custava cerca de 150 reais por pessoa, né, esse já custa 50 reais por pessoa, a gente está vendo que o custo dos testes está diminuindo bastante, o poder público vai conseguir fazer testes em massa em breve, a gente espera. Legal, show de bola. Vamos para a nossa segunda notícia. Cientistas brasileiros estão otimistas sobre estudo com droga que combate a AIDS. Eu ainda não dei uma lida, Léo, explica para mim isso daí. Então, essa droga que está sendo testada por cientistas brasileiros é uma droga que não estava no radar da OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, e ela foi descoberta como potencialmente funcionaria contra a COVID-19. Cientistas de São Paulo descobriram isso, né, então eles estão fazendo esse teste com a droga que se chama tenofovir, que é utilizada normalmente para o combate à AIDS. Então, pacientes com a AIDS normalmente tomam esse remédio como parte daquele coquetel, ou pelo menos uma pílulazinha comum só, para conseguir, enfim, conseguir diminuir a quantidade, a carga viral que elas têm no corpo, e se tornarem praticamente indetectáveis, ou pelo menos que elas não consigam transmitir a doença. Isso para a AIDS, né. Se funcionar para a COVID-19, vai ser muito bom também, porque os remédios que a gente tem hoje para a AIDS são muito eficientes, e eles conseguem fazer as pessoas que são infectadas pela doença, viverem muito bem, então se a gente tiver algum resultado pelo menos parecido com isso para a COVID-19, vai ser muito bom. Nossa, vai ser maravilhoso, é praticamente, tendo um tratamento, né, já é muito bom, porque a vacina é muito legal também, mas um tratamento é melhor ainda, porque fica mais tranquilo, né, se pegar, a gente tem um tratamento. Legal. Vamos para a nossa terceira notícia. O Hospital das Clínicas de São Paulo começa a usar plasma de pacientes curados de coronavírus para tratar internados com a doença. A gente já falou sobre isso, a gente falou quando eles estavam começando a fazer esse teste do plasma de pessoas que já se infectaram e tiveram uma melhora, agora já o hospital começou a usar. Olha que legal, o Léo vai explicar um pouco mais. Exatamente, Paião, a gente já falou várias vezes, né, sobre esses testes com plasma de pessoas curadas do coronavírus para tratar pessoas que estão internadas, né. Então, agora o Hospital das Clínicas de São Paulo vai começar a testar o uso desse plasma de pacientes que já tiveram coronavírus no tratamento de outros pacientes que estão internados, ainda estão em estado grave, né. O estado de São Paulo já havia autorizado esse tipo de teste nos hospitais, mas essa é a primeira vez que o hospital público, da rede pública, está conseguindo fazer esse teste. Até então, apenas hospitais particulares vinham fazendo testes com plasma. Isso é interessante porque o tratamento com plasma de pessoas que já se recuperaram de uma doença é uma coisa relativamente comum para doenças respiratórias. Uma técnica similar, usando plasma de pacientes recuperados, já foi bastante utilizada para curar pessoas de vários tipos de gripe, né, inclusive a H1N1, que teve aquele surto lá em 2009, 2010, e também no coronavírus passado, né, que era o coronavírus SARS-CoV-1. Então, esse tipo de tratamento com plasma é eficaz, ele é comprovadamente interessante para pacientes, especialmente aqueles que estão em estado grave. O único problema é que ele requer que pessoas que já se recuperaram do sangue para poder fazer esse tipo de tratamento, e ele é um pouco lento, porque você precisa tirar o plasma do sangue, que é a parte líquida do sangue. Aquela parte vermelha são as células, e aquela parte líquida, que é um líquido meio esbranquiçado, amarelado, é o chamado plasma. Pô, legal, então. Fica a dica aí se alguém que está assistindo a gente já contraiu o coronavírus e, felizmente, conseguiu ultrapassar. Se puder entrar em contato aí com o Hospital das Clínicas e ajudar, não sei como funciona, mas quanto mais a gente se empenhar, mais rápido tudo isso passa, né? Exatamente. A pessoa que já chegou a ser internada com o coronavírus provavelmente sabe o que o hospital está fazendo para recuperar outros pacientes, então talvez eles consigam entrar em contato mais fácil para participar desse teste e doar um pouco de plasma de sangue aí para esse pessoal que ainda está sofrendo com a doença. Legal. Bacana. Vamos para a nossa quarta notícia de hoje. O governo dos Estados Unidos seleciona cinco candidatos à vacina contra o coronavírus como finalistas, segundo o New York Times. O que isso significa? Que a vacina está chegando e agora eles já estão fazendo teste com humanos lá nos Estados Unidos. É isso mesmo, Léo? Exatamente. A gente já vinha falando, na verdade, que eles tinham começado testes com humanos com múltiplas vacinas nos Estados Unidos, inclusive da última vez que eu estive aqui no plantão, né? Agora o governo dos Estados Unidos selecionou cinco vacinas para continuar essa testagem. Então são as cinco vacinas que prometem melhores resultados vão continuar sendo testadas e o governo dos Estados Unidos vai ajudar as empresas selecionadas a continuar no desenvolvimento. Isso com ajuda para os testes clínicos e também com financiamento governamental. Então essas empresas que já mostraram os melhores resultados vão conseguir mais dinheiro do governo para conseguir desenvolver essas vacinas. As empresas, segundo o New York Times, são a Moderna, a AstraZeneca, a Pfizer, que inclusive a gente já comentou aqui no nosso plantão, tem também a Johnson & Johnson e a Merck & Co. Essas são as cinco empresas americanas que estão trabalhando na vacina para os Estados Unidos, mas no mundo inteiro já existem mais de 100 empresas ou 100 laboratórios trabalhando em vacinas para a Covid-19. Então a gente pode ter aí, pelo menos algumas delas vão funcionar. A gente espera, sim, pelo menos, não é? Aqui no Brasil, inclusive, já estão sendo desenvolvidas algumas dessas vacinas e na Europa já tem uma que está bem avançada, inclusive mais avançada do que essas norte-americanas. É legal. A gente pode estar se perguntando, pô, Estados Unidos, Europa, é tudo muito longe. Aqui o Brasil agora, infelizmente, está virando o epicentro. Se já não virou o epicentro em algum dos casos, aqui não estão parando e a gente está cada vez mais afastando esse pico, infelizmente. Então a gente fica se perguntando, pô, os testes estão indo para lá porque não vêm para cá. E isso tem tudo a ver com a nossa última notícia, que é vacinas de Oxford serão testadas em 2 mil brasileiros. Ou seja, Oxford está preparando uma vacina e os testes vão ser feitos primeiramente aqui com brasileiros e quem vai explicar isso para vocês é o Léo. Isso aí. A Universidade de Oxford, no Reino Unido, vai começar a testar 2 mil cidadãos brasileiros nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. Fora do Reino Unido, o Brasil será o primeiro país do mundo onde a eficácia dessa vacina britânica vai ser avaliada. Infelizmente, o motivo pelo qual o Brasil foi escolhido para a realização destes testes logo depois do Reino Unido não é muito animador, né? Isso porque a Universidade de Oxford já está prevendo que o Brasil será ou já está se tornando o próximo epicentro da doença. A gente já está tendo mais de mil mortes por dia em alguns dias pelo coronavírus. Então, eles estão começando a ver que a gente está numa situação complicada aqui. Então, é interessante eles fazerem a avaliação da vacina a partir do epicentro dela. O epicentro próximo provavelmente vai ser a gente, não é? Infelizmente, né? Mas é muito bacana isso também porque dá uma... Eu não quero falar uma acalmada, mas é bom saber que os países também estão olhando para o Brasil essa questão, mesmo que a gente seja de uma maneira negativa. Isso, eles estão nos acompanhando, né? É, a gente pode entender o esforço para a criação da vacina do coronavírus, da Covid-19, como um esforço global, né? Os cientistas, pesquisadores e até as empresas farmacêuticas que normalmente estão mais em busca dos lucros delas do que qualquer outra coisa, elas estão bastante empenhadas em uma cura global ou uma coisa que consiga, de fato, frear essa doença. Porque essa doença está tendo um grande impacto tanto na vida das pessoas que não estão doentes quanto na vida das pessoas que já morreram, inclusive, que ainda vão morrer, né? Então, está paralisando a economia de muitos países, o Brasil está sofrendo bastante, as pessoas, quando tem algum parente infectado, elas não podem sequer visitar essas pessoas, né? Então, quando alguém pega o diagnóstico de coronavírus, ela vai para o hospital e lá fica. Se ela não retornar para casa, as pessoas nunca mais veem essa pessoa, né? Então, é uma coisa que está gerando uma grande preocupação global mesmo. Sim. Bom, antes da gente se despedir de vocês, eu quero fazer uma pergunta. Se essa vacina, quando ela chegar aqui no Brasil, você toparia participar do teste? Você tomaria essa vacina? Comenta aqui embaixo. Depois, quem sabe, a gente comenta isso no próximo vídeo. Galera, muito legal ter vocês aqui. Essa é a décima edição. Já estamos há 10 semanas juntos. Não sei ainda por quanto tempo vamos continuar. Espero que por um bom tempo, mas não com o plantão com Covid-19, né? Exatamente. Com outras notícias. Vamos torcer para que esse plantão termine logo. Léo, quer deixar um beijo aí para essa galera? Tchau, tchau, pessoal. Eu espero que você esteja se cuidando em casa e eu também estou me cuidando aqui. E vocês fiquem bem aí e até a próxima. Isso mesmo, pessoal. Sem vacilar, lavando a mão. Se tiver que sair, coloca a máscara. Máscarazinha. Quem, infelizmente, é obrigado a trabalhar na rua, também se cuida, não vai vacilar, hein, gente? É isso aí. Um abração e até a próxima, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau.